Vai querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar, com as suas amigas Todas vou botar, sentado aqui, e vai querer me dar Vai ser tarde, não vou te alavar, você tá gostoso Tu foi covarde, vou tumultuar, com as suas amigas Todas vou botar, sentado aqui, e vai querer me dar Vai ser tarde, não vou te alavar, você tá gostoso Tu foi covarde, vou tumultuar, com as suas amigas Todas vou botar, sentado aqui, e vai querer me dar Vai ser tarde, não vou te alavar, você tá gostoso Voltou com muita força E vai ser tarde, não vou te alavar, você tá gostoso